A mosca ardilosa voltou Pra dar fim a sua vida, seu clone nojento Você é quem vai ganhar o peixe da morte, Devorah Shao Kahn não é seu mestre Ele é nosso benfeitor temporário Mas pra que morrer em nome dele? Você matou o Jared, Devorah Este ser matou muitos em nome de Shao Kahn E em nome deles você morre Kronika lhe permite servir? Ela estima nosso instinto de sobrevivência Que só te leva a morte, Devorah Quem sente a pior das dores, Devorah A minha será sua morte E a minha queimará você como inferno Nem pense em trair Kronika Este ser é a serva mais fiel dela Como foi, de Milena? O último inseto gigante também queria me devorar Está falando dos flebíacos? Claro que vocês nojentos se conhecem Que parar de se intrometer, Devorah Logo será a comida deste ser Vai passar fome hoje Quer uma revanche? Um mata-mata ser terreno Pagou o boleto do seguro de vida? Estou pressentindo o esfaqueamento E você que será a vítima barata Cale a boca e morra, infeto Vou arrancar seus miolos de coração Está sonhando em vingar seu futuro? Sonhando não, vingando O sangue Gaitan é o único que não me atrai Este ser deveria se ofender? Isso não importa Você já era Se te conhecesse, eu lembraria Este ser não passa despercebido Estou vendo que você vai me dar pesadelos Ai, que cheiro de morro Meus feromônios atraem a colmeia Pode vir, Joaninha Vou te esmagar igual barata no meu salto Você não pode esmagar um lixame inteiro Só preciso de uma bota maior Você é pura frieza, Devorah Obviamente, Subzero Fica mais fácil de congelar Hoje, a colmeia será destruída Está brava porque devoramos crianças, Shogun? Matar você será uma utilidade pública É verdade que os Kaitins são canivais? Os ovos e larvas Kaitins são deliciosos Realmente, Kaitins são piores que Targatan O velho me diz que você tentou apagar ele Uma falha que este ser corrigirá hoje Nem pensasse, Topéia Estou te devendo uma tesoura Pelo que, humano? Por inspirar o Exterminador Shao Kahn massacrou os Kaitins Graças a este ser, sobrevivemos E agora você defende seu carrasco? Essa luta vai acabar rápido Ousa enfrentar este ser sem armas? Tenho uma carta no chapéu Devorah! O sonho dos etorólogos Nenhum humano estudará este ser, Coringa Você ficaria linda pregada numa parede Sua espécie adora as sombras As sombras são nosso refúgio Meu refúgio será sua morte Vai pagar pela Milena, Devorah Este ser fez um serviço à Exoterra E eu farei também Que tipo de criatura é você? Este ser é Kaitin Somos sobreviventes Vou exterminar todos vocês Você fede a traição, Devorah É o necessário para sobreviver Não há sentido em uma vida sem honra Por que ele está com essa cara presunçosa? A vitória será fácil para este ser Este ser está muito enganado Baratas são duras de matar Este ser é Kaitin Inseto é inseto, Devorah Droga, esqueci o pesticida Kaitin são imunes a veneno Encontra essas espadas, Kancho Tenho uma proposta para você Mas o que você teria a oferecer? Sua única chance de morrer rápido Os Kaitins sofrerão por sua traição Você é só um Mas são bilhões na colmeia Toda a Exoterra está contra você Sei como você matou Milena Este ser também quer te beijar Fique longe Inseto Já o Kahn pretende coletar sua cabeça Este ser não cairá nas mãos dele Mas não fugirá das minhas Concordo com a visão humana dos insetos Como, Gareth? Ele se deu nojo de vocês Round 1 Fight